Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo e galera vamos conversar hoje a respeito de Final Fantasy XV E para quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu fiz várias críticas ao jogo antes do seu lançamento em relação às práticas de DLC que os diretores estavam adotando com Final Fantasy XV Então eu critiquei, eu falei o que eu pensava e eu ainda tenho essa postura, eu acho que as práticas de DLC de Final Fantasy XV são muito abusivas Porém quando os caras acertam eu também tenho que falar aqui porque eu não posso ser imparcial e hoje eu fico feliz de trazer uma notícia muito boa em relação ao game E tudo isso que eu vou falar agora vai ser de graça, obviamente a gente pagou pelo jogo mas não vamos ter que pagar por essas atualizações que o game vai receber Então o diretor do jogo ele deu uma entrevista ontem falando a respeito de alguns planos que eles tem para mudar o game mas totalmente de graça como eu já falei sem pagar E ele anunciou algumas coisas que vão ser feitas de imediato no jogo A primeira coisa que ele falou é que eles vão mexer no capítulo 3 do game, aquele capítulo que a gente tem o anel Eles disseram que vão aumentar o poder do anel e também vão introduzir novas cenas, novas CG's no jogo nesse capítulo Outra coisa que ele também disse relacionada com as CG's é que eles vão colocar novas CG's naquela parte do Ravels Que mostra o Ravels, eu vou ter que falar agora então se você não zerou o game fecha o vídeo agora que vai ser um spoiler Então vamos lá, 1, 2, 3, se não fechou continua, beleza Então ele disse que naquela cena do Ravels onde mostra o Ravels no chão, morto, e eu não lembro exatamente qual é o capítulo Eu acho que é o capítulo 13 também, ou 12, enfim Eles falaram que vão introduzir novas CG's nessa parte para mostrar o que aconteceu com o Ravels Porque realmente a gente só vê ele no chão, não mostra se ele teve uma batalha, o que aconteceu para ele estar ali Só mostra ele no chão morto, então eles vão colocar uma nova CG para mostrar o que aconteceu com o personagem Além disso, ele também disse que eles estão pensando em colocar novas CG's durante toda a segunda metade do jogo E também disseram que vão melhorar bastante a jogabilidade do game, eles querem deixar uma coisa mais fluida Eu achei a jogabilidade excelente, não tem muito o que mexer Mas eles disseram que estão revendo melhor o lance da jogabilidade, que eles querem aperfeiçoar ainda mais Outra coisa que ele disse, e eu acho que esse é o ponto mais legal e o ponto mais importante de tudo que ele falou até agora Ele disse que eles vão fazer com que os personagens mais importantes que apareceram na história do jogo Se transformem em personagens jogáveis, ou seja, a gente vai poder jogar com outros personagens Isso já está certo que vai acontecer, porém, eles anunciaram isso em uma DLC Onde a gente vai jogar com os outros personagens E uma DLC também para jogar multiplayer Então desde então eles não disseram que daria para fazer isso de graça E agora sim, nós vamos poder controlar outros personagens do jogo Porém, isso ele disse, ele deixou bem claro que vai ser uma coisa mais demorada e a longo prazo As outras coisas que eu falei para vocês vão ser coisas que eles já vão fazer parece que de imediato E no final da entrevista ele disse que parece que o game vai ter um New Game Plus Aquele lance que você zera o jogo e você consegue recomeçar o game com os equipamentos que você adquiriu na sua primeira jornada Parece que eles vão introduzir isso no jogo, isso a gente já tem aí em Dark Souls, é bem comum ter isso The Witcher, depois de um certo tempo, The Witcher 3 recebeu uma atualização que trouxe o New Game Então eu acho que é uma coisa bem legal, é bacana você tirar o jogo e depois começar com seus equipamentos Obviamente o nível de dificuldade do jogo vai aumentar porque a gente vai poder começar já com os equipamentos Então parece que eles vão introduzir isso no jogo também E no final de tudo ele disse que eles vão querer manter o jogo atualizado sempre Para ter uma experiência muito boa para nós jogadores E eu fico muito feliz de trazer esse vídeo porque são coisas que eles não vão cobrar da gente E eu acho que estava devendo essa parte da CG, era necessário porque eu acho que ficou vários furos na história Porque realmente faltaram a CG, faltaram mostrar algumas coisas que eles deveriam ter mostrado Porque muitas vezes você fica meio perdido, então a intenção de trazer essas novas CG é justamente isso Para tampar esses possíveis buracos que ficaram na história do game Eu acho que vai ser muito necessário e vai ser muito bom essas novas CG porque ficaram sim vários buracos na história Tem alguns pontos que você não consegue entender muito bem o que aconteceu Justamente por falta de explicação, por falta de CG's O caso do Ravels para mim é o principal ponto da história que você vai ficar falando Putz, o que aconteceu com ele, como que ele parou aqui Então parece que eles vão trazer isso para explicar melhor esses buracos que ficaram aí Muita gente estava reclamando disso E que bom que eles ouviram e que bom que eles vão consertar isso sem cobrar nada com atualizações de graça Beleza? Bom pessoal, então é isso Essas foram as informações que nós tivemos das próximas atualizações que vão sair para a Final Fantasy XV Conforme for saindo mais informações eu vou trazendo para o canal Eu gosto muito do jogo, eu amo a franquia Então sempre que tiver algum conteúdo relacionado a Final Fantasy XV Eu vou trazer aqui para o canal Vocês gostaram bastante da série, estão gostando bastante das dicas Então eu acho que juntou o útil ao agradável Eu gosto muito desse jogo Gosto de trazer o conteúdo para vocês E eu fico muito feliz que vocês também estão gostando, beleza? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui Conto muito com o apoio de vocês Se você curtiu esse vídeo, deixe aqui embaixo o seu gostei e o seu favorito Isso ajuda muito no crescimento do canal E caso você tenha gostado e ainda não está aqui no canal Se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Até lá, valeu, falou e seja!